O município de Sorriso tem sido destaque no estado de Mato Grosso na aplicação das vacinas contra a Covid-19. No último balanço, de todas as doses recebidas até o momento, 12.332 vacinas foram recebidas e 10.300 foram aplicadas. Deste total de imunizantes recebidos, a prefeitura divulgou que todas as primeiras doses, que corresponde a 6.766 doses, já foram todas aplicadas. Inclusive, deram início à imunização da faixa etária de idosos com 63 anos. O problema que o setor de imunização de Sorriso vem enfrentando é quanto aos atrasos para a chegada de doses. O primeiro alerta já aconteceu na semana passada. Nós não tivemos isso até a semana passada. Até a semana passada, porque esse é um problema específico com a vacina Coronavac, a vacina do Butantan. O Ministério da Saúde vinha nos encaminhando sempre com, até antecedência, nós até tínhamos que segurar algumas segundas doses. Agora, porém, e a informação que chega é que houve um atraso no insumo vindo da China, que era para ter chegado no início de abril, final de março, chegou no meio de março, chegou dias atrás. E agora o Butantan está correndo atrás para tentar produzir e tirar esse prazo que foi alongado. Porém, nenhuma pessoa vai ficar sem a segunda dose. É bom que nós deixemos isso claro. Então, quem tomou a segunda dose? Ontem, por exemplo, chegaram mais 160 a segunda dose. É pouca coisa, né? Chegou 160 do Butantan. Então, ontem nós já aplicamos. Hoje pela manhã, por exemplo, estamos fazendo a aplicação da segunda dose no assentamento Jonas Pinheiro, lá nos sítios. Então, nós estamos, a cada pouquinho que vem chegando, nós vamos chamando o público-alvo, que são hoje aqueles que tomaram a primeira dose de 68 anos acima. Esses estão aguardando chegar ainda a sua segunda dose. Eu quero pedir paciência, porém, dizer que isso não vai influenciar na efetividade da imunização. O Ministério da Saúde divulgou em comunicado que reitera a importância da segunda dose, mesmo que seja com atraso. O texto fala sobre a vacina produzida pelo Instituto Butantan, que orienta a aplicar a segunda dose entre 14 e 28 dias da primeira. O Ministério também emitiu uma nota técnica, adicionando gestantes com comorbidades na lista de prioritários da vacina. O secretário de Saúde diz como fica agora a ordem após a mudança. Qual será a regra estabelecida pelo Ministério da Saúde? Pessoas com síndrome de Down, maiores de idade, é sempre bom lembrar isso, porque não tem nenhuma vacina no mundo para vacinar menores de idade, porque não foi feita análise em crianças. Então, sempre maior de 18 anos. Depois, os doentes renais, ou seja, aqueles que fazem a hemodiálise, e em seguida as gestantes com comorbidades, que têm algum problema, problema cardíaco, problema de diabetes, problema, enfim, diversos, estão relacionados nessa lista, como vários outros que nós devemos seguir. As gestantes estavam impedidas de tomar a vacina, porque não se fez testes em gestantes durante os períodos de testes das vacinas que são aplicadas no Brasil, aliás, em nenhum lugar do mundo. Então, agora o Ministério da Saúde entende que os problemas causados pela Covid são muito maiores do que, eventualmente, os problemas causados pela vacina. Em Sorriso, já mostramos casos de gestantes que precisaram passar por cirurgias de emergência para a retirada dos filhos por conta do agravamento da Covid-19. Nos dois casos, as mães e os filhos passam bem.